Olha, a história desse criminoso. O cara invadiu a delegacia e roubou a arma dos policiais. Ele pegou quase 20 anos de cadeia. Talvez você aprende aqui a vergonha na casa. Ainda foi pra rua ainda, ó. Ainda foi pra rua, botou uma fotografia. Aê, galera! Tô roubando a delegacia. Tipo assim, um lampião, né, velho? Foi lá em Miguel Alves. Ele saiu dando foi os tiros pra cima. Que bem! Entrei na delegacia, tirei a arma do policial da delegacia e agora eu vou fazer fuar aqui na cidade. E a população fotografou ele. A polícia foi atrás, pegou 20 anos de cadeia no rabo pra ver se cria vergonha na cara, né, Sérgio? Um homem foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão pelo Tribunal de Justiça do Piauí por furto qualificado mediante escalada e rompimento de obstáculo. Além de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo de uso restrito e disparo de arma de fogo. O caso aconteceu no dia 20 de julho de 2023. O homem que estava acompanhado de outros suspeitos terminou pulando a janela da delegacia civil de Miguel Alves. Ele arrebentou um cadeado do gabinete do delegado, que foi justamente no lugar onde ele encontrou a arma de grosso calibre, além de várias munições. Ele terminou furtando-a. E em seguida foi para um estabelecimento comercial onde cometeu um assalto, levando dinheiro e cigarros. Ali, não satisfeito, foi para um outro lugar, onde terminou ameaçando uma pessoa. E aconteceu uma luta corporal e a arma terminou caindo. No dia do crime, o grupo chegou a postar imagens nas redes sociais onde aparecem segurando diversas armas. Um deles, agora condenado, vai cumprir a pena determinada pela justiça. O pessoal pensa que não tem regra, que não tem lei, que pode sair roubando moto, praticando crime, que pode invadir uma delegacia. Gente, olha, é uma ilusão a pessoa pensar que essas esculhambações de internet, essas brigas dos políticos, que isso aí uma hora vai chegar que não tem mais lei, que não tem mais regra. Nenhum país no mundo, nenhum estado, nenhuma cidade vinde sem regra. Olha, até na guerra, até na guerra lá, que tem regras, não pode fazer assim tudo a lo céu, não. Mas as pessoas acham que agora com essa internet aí, que basta filmar, fotografar, esculhambar todo mundo, que não vai dar em nada, que a polícia não encontra, tá aí. Acabou que entrou na delegacia, saiu com uma arma lá, olha o tamanho da espingarda da zona aí, que veio atirando. Que quem manda é nós, Miguel Alves, agora ele vai pagar o preço, viu? 20 anos de cadeia no rabo, para lagar de ser besta. Pelo menos uns 10 anos ele passa lá, comendo feijão com farinha, para aí se acha bom, né? O cara às vezes está quieto na vida e vai procurar dor de cabeça.